Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 8 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Facebook que divulgou ontem a retrospectiva de 2017. Eles disseram que o momento mais comentado foi o Dia Internacional da Mulher e falaram que o Super Bowl foi o vídeo mais assistido, com 262 milhões de visualizações. Já um assunto que ganhou bastante destaque na retrospectiva foi a questão humanitária, eles listaram lá diferentes problemas que a galera enfrentou ao longo do ano e que deram origem a muita reação e muita ajuda lá no Facebook. Já quando o assunto foi o Brasil, o Facebook falou que o Dia das Mães foi o que mais engajou a galera, seguido pelo casamento da Daniela Mercury pelo título do Corinthians. Quem também divulgou um review do ano ontem foi o Flickr, que disse que 50% das fotos postadas lá no site nesse ano foram tiradas com smartphones. Eles disseram que olhando lá para a lista das 10 câmeras mais usadas pelo pessoal nesse ano, 9 delas foram diferentes modelos de iPhones, e a exceção ficou por conta da câmera EOS 5D Mark III da Canon. Já uma empresa que divulgou vários rankings ontem foi a Apple. Ela publicou os rankings da App Store, da iBooks Store, iTunes Store e também aproveitou para eleger os melhores apps e jogos do iPhone, do iPad e do Mac. Ela disse que lá na App Store o WhatsApp foi o app gratuito mais baixado, enquanto o app pago foi o Facetune Classic e elegeu o Enlighte Videolive como app do ano para iPhone. Agora, junto disso tudo, a Apple aproveitou para publicar a lista dos podcasts mais baixados do ano lá no iTunes e mostrou que vocês colocaram o loop matinal na 13ª posição. Por conta disso, eu quero deixar meu muito obrigado a cada um de vocês, porque esse é o segundo ano seguido que vocês fazem o podcast e entra na lista dos mais baixados do ano. Obrigado mesmo, de coração. E já que eu estou falando sobre o podcast, deixa eu comentar que hoje e amanhã vai rolar o encontro nacional do podcast lá na Comic Con Experience, aqui em São Paulo. Hoje à tarde eu vou estar por lá e durante o sábado também, e eu espero ver vários de vocês por lá para poder bater um papo. E agora eu vou falar sobre a Lyft, que começou a oferecer trajetos feitos por carros autônomos lá em Boston, nos Estados Unidos. Nesse primeiro momento, os carros têm lá alguém no banco do motorista para assumir o controle, caso pinte algum problema, e os carros são fornecidos pela startup Nutonomy, que já virou notícia aqui algumas vezes. O início desses testes é uma conquista importante para a Lyft, porque apesar de ela ser a segunda colocada nesse mercado americano, ela ainda é bem pequena, né, em comparação com a concorrência, mas está mostrando lá que tem um potencial gigantesco para poder crescer cada vez mais rápido. E enquanto isso, no Instagram, ontem a rede começou a testar um app novo, chamado Direct. Esse teste está acontecendo de um jeito localizado, né, só em alguns países, o que não inclui Brasil, mas inclui Portugal, e a ideia deles é ver se o pessoal gosta da ideia de usar um app separado para poder trocar mensagens diretas. Caso esse teste dê certo, o Instagram pretende remover as mensagens diretas lá do app principal, né, e só deixar isso lá disponível no aplicativo Direct, mas não é certeza, não tem nem data e nem confirmação de que isso realmente vai acontecer. Bom, e agora eu vou falar sobre a União Europeia, que segue apertando o cerco contra a publicação de conteúdos extremistas em redes sociais. Nesse último ano, diversas empresas como o Facebook, o Google, né, com o YouTube e o Twitter também ajustaram as próprias plataformas para tentar impedir a propagação de conteúdos desse tipo, mas parece que a União Europeia não está satisfeita com o nível do progresso. Durante um discurso de encerramento lá no Fórum de Internet da União Europeia, o comissário de segurança do conglomerado falou que as empresas têm que fazer ainda mais, se não é a União Europeia que vai estabelecer as leis que vão definir qual que é o progresso a ser cumprido. Essa não é a primeira vez que a Europa ameaça implementar essas leis para ver se as empresas se mexem, mas agora parece que o clima está mudando e a União Europeia está perdendo a paciência. E enquanto isso, no Havaí, a Qualcomm finalmente divulgou os detalhes do processador Snapdragon 845 que vai chegar nos computadores e celulares Android no ano que vem. Ele vai ser fabricado, mais uma vez, né, pela Samsung e vai continuar com o processo de 10 nanômetros e vai contar com um poder de processamento gráfico 30% maior. Além disso, ele vai consumir 30% a menos de bateria para gravar vídeos, o que é bem bacana, considerando que ele vai permitir a gravação de vídeos em 4K a 60 frames por segundo. Outra coisa que ele vai fazer é dar suporte a telas 4K HDR em telefones e também vai permitir mais de 1 giga por segundo de download via 4G. E enquanto isso, lá no Google, ontem eles liberaram a atualização do Android Oreo para o Android Wear. Dentre as principais novidades estão o suporte ao português de Portugal e a habilidade de mudar a força lá da vibração do relógio e agora, como sempre, né, a distribuição do update está na mão dos fabricantes. E ainda sobre a empresa, ontem ela lançou uma coisa meio curiosa lá nos resultados de busca. A partir de agora, quando alguém fizer uma pesquisa sobre uma celebridade, é bem possível que a própria celebridade responda num vídeo pré-gravado. O que rolou foi que o Google mandou essas perguntas frequentes, né, para as celebridades responderem em vídeo, então, quando alguém for perguntar aquilo de novo para o Google, é a própria celebridade que vai responder. Por enquanto, essa brincadeira só está disponível para pesquisas feitas pelos celulares só nos Estados Unidos, mas o Google já avisou que pretende expandir a coisa toda em breve. Seguindo com as notícias sobre a empresa, eles anunciaram que vão acabar com os aplicativos para o Chrome. E isso deixou uma galera aflita, né, porque muita gente, inclusive eu, usa um aplicativo Chrome Remote Desktop para conseguir acessar o computador remotamente, né, a partir de outro lugar, mas logo em seguida eles anunciaram que o Remote Desktop vai passar a funcionar direto lá no navegador. Para fazer isso, é só instalar uma extensão lá no Chrome e acessar o endereço remotedesktop.google.com, mas vale registrar que isso ainda é um beta, né, então pode ter uns bugs que a empresa ainda vai corrigir. E, por último, sobre o Google. Eles vão trazer aqui para o Brasil uma espécie de evolução do SMS chamada RCS graças a umas parcerias que eles fizeram com as operadoras Zoe, Claro e Vivo. Essa sigla, né, RCS, significa Rich Communication Service e ela funciona basicamente como um SMS ou MMS, né, das operadoras, só que você manda pela internet, ao invés de mandar pelo sinal da operadora. Um detalhe importante aqui é que, pelo menos por enquanto, o RCS só vai funcionar por meio da plataforma Android Messages, o que significa que só quem tem Android vai conseguir usar. Já uma coisa bacana é que, por usar o serviço do Google, vai dar para mandar mensagens RCS para pessoas em outros países, né, sem cobrança adicional, já que ela vai pela internet, como se fosse pelo WhatsApp. Caso você queira saber mais sobre essa iniciativa e também para quais países vai dar para mandar esse RCS, é só pegar o link que eu deixei aqui na descrição. Bom, e já que eu estou falando sobre novidades aqui do Brasil, deixa eu comentar que o YouTube está começando a testar aquele recurso que deixa o pessoal fazer download dos vídeos para poder ver depois. Esse tipo de recurso é bastante usado em países tipo o nosso, né, que o pessoal tem que economizar lá os dados para conseguir chegar até o fim do mês, e lá no YouTube, isso só está disponível no YouTube Go, que está presente em países tipo a Índia. Eis que agora eles resolveram testar esse download aqui no Brasil, direto lá no app do YouTube, para poder ver se vale a pena lançar o YouTube Go por aqui. Quem está vendo esse botão de download, recebe a opção lá de baixar o vídeo em 144p, 360p ou HD, né, que é 720p, e o app avisa quanto espaço cada opção vai ocupar no aparelho. E agora eu vou falar sobre a Apple que contratou mais uma pessoa lá do mercado de TV. O nome dela é Michelle Lee e ela passou por várias produtoras e empresas importantes, tipo a Universal Television. Agora, quem anunciou que está de saída da Apple é o diretor da área de saúde da empresa, que é um cara chamado Anil Sete. Ele está montando uma startup própria com foco em saúde, e resolveu fazer isso depois que o câncer levou a irmã dele. E ainda sobre a Apple, parece que logo logo o Safari vai começar a puxar a fila de uma iniciativa que quer trocar o GIF por vídeos MP4, web afora. O que rola é que o GIF é uma tecnologia meio velha, né, então não é muito eficiente para comprimir e entregar dados, então ele é meio pesado e demora para carregar. Para tentar resolver isso, tem um grupo lá de desenvolvedores que está tentando emplacar a ideia de interpretar arquivos MP4 direto no navegador, né, de forma nativa lá no código da página, e a versão de prévia do Safari, que pintou na última semana, adotou esse protocolo. Na prática, essa troca faz com que o carregamento lá das animações aconteça quase 10 vezes mais rápido, enquanto a redução do peso delas pode atingir 15 vezes, mas para que isso vire uma realidade, né, a gente tem que depender primeiro da adoção dessa tecnologia pelo resto do mercado, e depois pelo pessoal, né, que vai ter que comprar essa ideia de postar um vídeo no lugar de um GIF. E enquanto isso, na Universidade de Colúmbia, o pessoal mostrou lá que, em média, o iPhone deixa de contabilizar coisa de 10% dos passos que o pessoal dá ao longo do dia. Eles disseram que quando o usuário está correndo, essa taxa cai pela metade, né, o erro é só de 5%, mas falaram que no mundo real essa subcontagem é de 21% porque o pessoal não leva o celular o tempo todo enquanto está andando. E, por último, sobre a Apple e fechando a semana, deixa eu comentar que ontem ela anunciou que finalmente vai começar a cobrar em reais na App Store, iBooks Store, iTunes Store, iCloud, Apple Music, por aí vai. Essa troca do dólar pelo real vai acontecer no começo do ano que vem e a Apple já confirmou que o Apple Music, por exemplo, que hoje custa 5 dólares, vai custar 16,90 reais, que é o mesmo preço do Spotify. Agora, o que ninguém sabe ainda é o resto, né? Então, como que isso vai afetar o preço de app, por exemplo? Se um app que custa 1 dólar vai custar 3 reais, 5, 10 ou 1 milhão, vai saber. Então, vamos esperar. Já já essa informação vai pintar também. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, uma plataforma, um serviço, um aplicativo bacana e quiser divulgar ele aqui, manda um e-mail para comercial.loopinfinito.net para a gente conversar. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou! Falou!